E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de Black Clover. Já chega deixando o like, que o seu like é muito importante pra mim, ajuda demais o canal e você faz rapidinho aí. E cara, se você tá curtindo os reacts de Black Clover e quer ter acesso antecipado aos próximos reacts, considere se tornar um membro do canal, porque todos os membros recebem os vídeos antes que todo mundo. Eu sempre posto os reacts antes pros membros, tem coisa de tipo 10 vídeos, 11, 15, até 20 uma vez. Então aproveita aí, clica no botão seja membro ou vai no primeiro link da descrição que tem vários outros benefícios da hora também. Tem servidor no Discord, tem emotes exclusivos, várias outras coisas da hora. Dá uma olhada aí e agora, bora pro react! Residência de Kira, portador do Death Note. Ahn, olha! Eu conheço essa voz, hein! Os caras brabos das vozes, quem que é esse cara? Tenho certeza que é alguém que eu já ouvi. Eu acho que eu sei quem é, na real. Eu ouvi de novo, só vou ter certeza. Fala de novo, amigão! Fala de novo, amigão! Esse rei é chatão, mano. O cara não falou mais, mas eu tenho a impressão da voz do All Might. Não sei se eu errei. Espero que eu não tenha errado pra não desonrar o All Might. Ah, as três grandes famílias reais. O que são as três grandes famílias reais? Foi tudo bugado. Bom, ele deve estar, né? A família do Fineral. Gira Silva e Vermelho. O Fineral... E ele... Eles são vermelhão? Queria ser o mesmo cabelinho, né? Mas eu esqueci. Olha só! Fazer a tempo, hein? Vamos fazer a tempo. Nossa, tudo bom. Ah tá, beleza então Olha só quem apareceu Jack Mano, eu queria destaque dos outros, mano É dos outros capitães, véi A menina que dorme Eu nem lembro desse cara, ele tem tempo que não aparece Caraca, esse bichão, filho Pescoção, parece um ombo, mano Pescoção, parece um bichão 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 Não vai funcionar, toma Cortou no meio O bagulhinho que fez, duke Nossa, esses caras foram deletados Beijão de corda Com o sangue, filho Ai, achei bonitinho Ai Ô louco Mano Ô louco É nóis então Tamo juntos Misturados Pior que eu acho Que eu tô mais Conversando com vocês Do que a minha família Também Aquela ali De cabelo verde É belíssima Vai calar a boca Irmão Vai tomar só um no ombro Pra ficar esperto Nossa roupa igualzinha da Noelle Eu não tinha reparado Não sei se ela tinha Antes essa roupa Talvez eu tenha olhado E não tenha notado A gente tava com o manto Tem isso Furou ela Vai fura Fura mais Fura mais Bando de fogadão Mano Dá um furadão Aí nesse cara Podia furar A boca Assim ó Pra ele não falar nunca mais Falar bosta Nunca mais Mano Essa nave é muito feia Qualquer transporte De Black Clover É trol Aquele touro Essa gruta Aí Eu tô na torcida Aqui ó Aí o povo vai conseguir Aí o povo vai conseguir Aí o povo vai conseguir Verdade Ninguém da família Silva Foi né Da família real também Acho que nenhum né Da Noelle Noelle não Da Mimosa Os Vermelho Não foram também Coitado Desleixado Capitão Psicopa As O que é isso? 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 O que é isso?